Vamos ver como se calcula, e aí temos o Carlos Manuel, aliás é Gomes, Gomes a dar o play, atenção e é golo, golo de Carlos Manuel, golo de Portugal. É a retição do lance, o lance tem tudo idêntico. Gomes para Carlos Manuel, e Carlos Manuel faz o primeiro golo da partida. Vamos ver como se calcula.